Transcrição e Legendas Pedro Negri Muito obrigado pela acolhência, meu parabéns para vocês, pelo esforço que todo mundo está fazendo aqui. A pergunta é se eu nasci rico ou pobre, certo? Financeiramente, vocês estão falando, certo? Muito pobre. Muito pobre. Meu primeiro jogo para Ajax, no setor juvenil, eu tive que colocar o chuteiro do meu pai, que tinha quatro medidas mais grandes que o meu, maior que o meu. Tinha que colocar quatro calças para sentir a bola lá na frente, senão estava flutuando lá dentro. Muitos meses a gente não tinha como pagar nada, comprar roupa, nada. Era só trabalhar, estudar, trabalhar. Mas no final, Deus sempre está olhando a gente, entendeu? E quem está se empenhando, vai para quem tem uma resposta. O dinheiro não é a motivação para nós levantarmos a cada dia, porque o dinheiro acaba. A coisa que a gente, ao menos eu, me motivo é fazer coisas que vão ficar comigo para sempre. A minha dignidade, se eu conseguir, passei um trabalho bem feito, cheguei em casa feliz, né? Poder, junto com amigos aqui, de comemorar uma coisa, essas coisas são importantes. O dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito. Não tem que ter preocupação, se você não sabe alguma coisa, faz a pergunta, faz mil perguntas. Eu sempre fiz, para que você possa se orientar, entendeu? Ele tem uma ideia muito boa, ele fala assim, vamos arrumar um joguinho aqui para ver se ninguém vem. Quem joga? Quem vai jogar? Quem quer jogar? Você também? Mas já aumentou. E vocês atrás, ninguém vai jogar, não? Quando aparece a oportunidade, gente, pega com duas mãos, ok? Porque pode não voltar mais aquela oportunidade, valeu? Agradeço a todo mundo, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero poder voltar um dia aí com mais tempo, tá? Mas foi muito legal, parabéns. Deixa eu ver tudo. E olha, pô. Valeu, valeu.